Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Emerson Leandro, mais uma vídeo-aula e hoje nós vamos trabalhar a equação do primeiro grau. Primeiro gostaria de mostrar aqui para vocês que essa palavrinha aqui, essa parte inicial, o eco, vem do latim, significa igualdade, por isso que a gente tem essa igualdade aqui, e aí a ação, porque nós vamos ter uma metodologia para movimentar essas letrinhas e números em busca de encontrar o valor de x, certo? Refere-se a primeiro grau, por quê? Porque aqui no expoente, que não aparece, mais eu tenho o número 1, então por isso que é a equação do primeiro grau, tá certo? Outra informação importante é que observe que nesse caso eu tenho apenas uma incógnita, um valor desconhecido que é o x, às vezes você tem duas ou três ou mais incógnitas dentro de uma equação do primeiro grau, mas nesse caso aqui, está uma equação mais simples, tem apenas uma incógnita que é o valor x, né? E esses outros aqui, o menos 12, o 8, são valores numéricos, né? E o 3, ele está, é um termo que está conectado à variável, à incógnita x, tá certo? Então, outra informação importante que nós temos que compreender em uma equação do segundo grau, do, desculpe gente, do primeiro grau, é que essa parte aqui, né? Que está antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro, certo? Chamamos de primeiro membro. E essa outra parte aqui, que está depois da igualdade, chamamos de segundo membro. Professor, como resolver essa questão? Olha, como resolver uma equação do primeiro grau? Primeiro, é importante você adotar os passos, os procedimentos, tá certo? Tipo, eu vou separar, eu vou deixar no primeiro membro, certo? Ou seja, desse ladozinho aqui, as letrinhas. E vou deixar no segundo membro, aqui do outro lado, os valores numéricos, né? Esse é o primeiro passo. Então, aqui, um exemplo, 3x, eu vou permanecer com 3x, certo? Vou permanecer com 3x, eu vou colocar a igualdade e vou pegar esse menos 12, vou repetir aqui o 8, certo? Vou pegar esse menos 12 e vou levar para o segundo membro. Esse menos 12 está no primeiro, eu vou levar para o segundo. Então, ele vem para cá. Se ele está negativo, ele vem para cá o quê? Positivo. Aí você diz, ah, faltou o x. Tá, o x está aqui no segundo membro. Ele está o quê? Ele está positivo. Então, ele vem para cá negativo, né? Menos x mais 3x, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter menos x mais 3x, eu vou repetir o x. Aqui não aparece, gente, mas tem um numerozinho aqui, né? Que é o número 1. Então, eu faço menos 1 mais 3, 2. Então, 3x menos x dá 2. Vai ser igual. Aqui eu tenho 8 mais 12 dá 20, né? 8 mais 12 dá 20. Observe que esse 2 está multiplicando. Então, ele vai passar o quê? Dividindo, tá certo? Então, vai ficar 20 dividido por 2, tá certo? Então, nosso valor de x vai ser igual a quanto? Olha, 20 dividido por 2 vai dar igual a 10. Então, o valor de x, né? Aqui na nossa equação do primeiro grau, x é igual a 10. Agora, gente, só alguns detalhezinhos para vocês, né? Observe que o primeiro passo que eu fiz foi pegar essas duas letrinhas aqui, ó. A letrinha x, ó. Certo? E x. E trouxe para o primeiro membro, tá? Aqui continuou com o mesmo sinal porque não mudou de membro. Continua no primeiro membro. Essa daqui mudou de sinal porque saiu do segundo membro para o primeiro membro antes, né? O 8 permaneceu no segundo membro. O menos 12, tá? Estava no primeiro membro. Foi para o segundo membro, tá certo? Fazendo aqui, ó. Como a gente fez, menos 1 mais 3 dá 2. Repete o x, certo? Dá igual a 8 mais 12 dá 20. O 2 está multiplicando, ele não vai para o segundo membro? Então, ele sai dividindo. E 20 dividido por 2 dá 10. Professor, mas como é que eu sei se a questão está correta? Você substitui, tá certo? Você faz, ó. E 3 no lugar do x, você coloca 10. 3 vezes 10 dá quanto? 3 vezes 10 dá 30. 30 menos 12, nós vamos ter aqui quanto? Nós vamos ter 30 menos 12. 30 menos 12, né? Substituindo o 10 aqui no lugar do x, vai dar 18. É igual a 8 mais x. Quem é x? 10. Então, eu vou ter 8 mais 10 dá quanto? 18. Então, 18 é igual a 18. Estamos fazendo o quê? Tirando a prova. Se isso for verdade, essa igualdade for verdade, é porque o valor de x que nós encontramos aqui, ele está correto, tá bom? Então, gente, a equação do primeiro lugar é muito simples, né? Às vezes, a galerinha tem uma certa dificuldade porque é o primeiro contato com a letrinha. Normalmente, se trabalha só com os números, né? Mas, se fizer esses procedimentos aqui devagarinho, separar as letrinhas dos valores numéricos, né? E depois isolar o x, não tem como dar errado, tá certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente!